Para quem perdeu a novela CPI ontem, vamos até relembrar aqui, né, Josias, o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, acho que um dos pontos importantes ali, claro que tem Copa América, acho que ganhou força ontem, depois dessa situação relacionada ao Supremo, também relacionado ao manifesto dos jogadores, ele defendeu a realização da Copa América, disse que não acha que vai ter mais contaminação por causa disso, mas o que eu queria comentar com você, em relação ainda à história da hidroxicloroquina, da cloroquina, me chamou a atenção, ele foi bem enfático quando ele disse que não existe comprovação científica, ou seja, ele não compactua da ideia do presidente Bolsonaro, ele deixou isso claro ali na CPI, no entanto, se recusa a retirar tal da nota técnica, né, que fala da dosagem da cloroquina e isso faz com que a aplicação da cloroquina continue acontecendo no nosso país, a gente tem até um trechinho no qual ele fala da cloroquina, vamos colocar aqui para você comentar, Josias. Qual é a sua opinião técnica, como médico, sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina? Senador, eu já respondi a vossa excelência, essas medicações não têm eficácia comprovada, não têm eficácia comprovada, volto a repetir. Não tem eficácia comprovada, quer dizer, tem comprovado que não funciona, eu gosto de bater o martelo nisso. Josias, e aí, como é que ficou a situação do ministro nessa participação dele ontem, o resumo? Olha, se esse segundo depoimento do Marcelo Queiroga, CPI, serviu para alguma coisa, foi para comprovar que o ministro da Saúde mantém com o Bolsonaro um relacionamento patológico. Ele veste jaleco de médico, mas se comporta como se vestisse uma farda igual a do general Eduardo Pazuello. Ele não desconhece que o presidente faz tudo às aversas na pandemia, mas convive gostosamente com o equívoco do chefe. Ele soou paradoxal do início ao final do depoimento. Ele reconhece que a cloroquina não tem eficácia no tratamento da Covid, mas diz que não cogita retirar do site do ministério a nota técnica que recomenda o uso desse remédio predileto do Bolsonaro. Ele reiterou a importância do que ele chama de procedimentos não farmacológicos no combate ao vírus, mas disse que não é censor do presidente. Então, não cabe a ele condenar a aversão do Bolsonaro à máscara ou o entusiasmo do presidente pelas aglomerações. Ele assegurou que decidiu, por conta própria, desnomear a doutora Luana Araújo, que é a avessa à cloroquina. Mas ele tem uma enorme dificuldade para explicar porque é que mantém na sua equipe a doutora Mayra Pinheiro, que é a chamada capitã cloroquina. E nesse ponto, né, Josias, desculpa interromper, mas nesse ponto também me chamou a atenção, porque quando foi perguntado para ele o caso da Luana, da doutora Luana, eles colocaram um vídeo que foi uma entrevista coletiva quando ele justificou que ela não foi nomeada por uma questão do presidente. Ele falou assim, vivemos num país presidencialista. Ele deixou muito claro naquela época. E aí ele não reafirmou isso na CPI. Falou que era uma questão dele, né, tirou do colo do presidente essa decisão, né. Sem dúvida. E essa manifestação dele, que na verdade foi uma manifestação numa sessão de uma comissão na Câmara, é muito recente. É coisa de duas semanas, três semanas atrás. Ele disse ali que não basta ter uma validação técnica para que uma pessoa seja efetivada num posto no Ministério da Saúde, precisa ter também a validação política. E como a gente vive num regime presidencialista, ele não teve condições de nomear a doutora Luana. Quer dizer, ficou muito claro que ele não nomeou porque o Palácio do Planalto vetou. Aí, num outro trecho, ele diz que desconhece a existência do tal gabinete paralelo que funciona à margem do Ministério da Saúde. Mas ele reconhece que conversou com estrelas dessa equipe das sombras, inclusive o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Então, Fabíola, ficou entendido que o Ministério da Saúde continua sendo uma espécie de centro terapêutico para tratar o Bolsonaro das suas loucuras. A diferença é que o cardiologista, o Queiroga, ele revela uma disposição para aturar ou para atuar como um terapeuta do presidente. Algo que os médicos que o antecederam não se dispuseram a fazer. O ortopedista Henrique Mandetti e o oncologista Nelson Tait, eles preferiram se dar alta, eles deram alta a si mesmos. Então, nessa manicomiocracia que a gente está vivendo, a saúde virou esse centro terapêutico e o Queiroga, embora seja médico, ele se comporta como se fosse um militar. Eu estava esperando você falar que o próximo ministro tem que ser um psiquiatra, mas vamos deixar aí. Não vamos falar isso. Ô Josias, vamos ouvir também o Queiroga falando sobre Copa América, que eu quero que você comente sobre isso para a gente. Senador, a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no Estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo. O paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. Está acontecendo a Taça Libertadores da América, está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo. A Sul-Americana, esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Bom, na sequência, os senadores começaram uma gritaria falando que não era verdade isso, né, Josias? Que o número de contaminações, sim, ocorre. A gente tem times inteiros que foram contaminados, comissão técnica, teve treinador que morreu por Covid, enfim. Não é bem isso, né? O ministro, para justificar, ele usa as competições que estão ocorrendo, que são erros já. Você pode dizer, olha, essas competições não deveriam estar ocorrendo no meio da pandemia que a gente está vivendo, mas ele usa os erros que já foram liberados para justificar um novo erro. Não há a menor justificativa para a realização dessa Copa América no Brasil agora. O argumento que o Bolsonaro vem utilizando é de que você precisa, você não tem porquê tolher ou proibir o brasileiro de ter essa alegria de ver um campeonato se realizando no Brasil. Ora, se você não tem público nos estádios, que alegria é essa? Então, isso podia acontecer na China, essa Copa seria transmitida pela televisão e quem quisesse ia assistir pela televisão. Você não precisa abrir as suas fronteiras para seleções que vêm de uma área que está conturbada do ponto de vista sanitário, que é aqui esse continente no qual nós nos encontramos. Aí você abre para a entrada de jogadores que não estão vacinados, comissões técnicas que igualmente não estão vacinadas. Para quê? Por que correr esse risco? Aí o ministro usa esse argumento esportivo. Ele, na verdade, está dando salto triplo carpado para justificar o que todos os médicos infectologistas dizem que não é o caso de acontecer. E o ministro, mais uma vez, adota uma posição política para justificar o comportamento do presidente, a decisão do presidente. Então, ele dá, o Bolsonaro decide e o ministro, um médico, leva a cara dele à vitrine para justificar o injustificável.